Olá pessoal, bom dia! Aqui é a professora Michelle de Biologia. Hoje iniciaremos um outro reino, que é o reino protista. O reino protista é constituído pelas algas e pelos protozoários. Hoje nós iremos estudar somente as algas e no outro vídeo iremos estudar os protozoários. As algas são muito parecidas com plantas, principalmente porque elas também fazem fotossíntese. Então isso faz uma confusão geral na cabeça das pessoas, acharem que algas são plantas, mas não são. As algas pertencem ao reino protista e as plantas pertencem ao reino plantê. E tem coisas, estruturas, morfologias totalmente diferentes. Vamos estudar um pouquinho para perceber isso. Então você percebe aqui uma variedade de colorações e formatos. E quais são as características gerais desses organismos, das algas? Elas podem ser unicelulares, ou seja, ter uma única célula. Geralmente é aquelas que compõem ali o fitoplâncto, que são as algas microscópicas. A maioria são do tipo unicelular. Mas também existem aquelas algas que são enormes, tem algas que podem alcançar 60 metros de altura. Então essas algas não podem ser unicelulares, elas vão ser o quê? Multi ou pluricelulares, ou seja, tem várias células compondo elas ali. Só que essa quantidade de célula não forma tecido, tá? Diferentemente nas plantas, né? Então aqui, elas não vão formar tecidos. Elas têm a sua nutrição do tipo autotrófica, ou seja, elas têm clorofila, que captam o pigmento, através desse pigmento, elas captam a energia luminosa do sol para fazerem fotossíntese, fazerem o seu próprio alimento. Por isso que elas são autotróficas, na sua grande maioria. Mas existem algumas que são do tipo mixotróficas, tá? Mixotrófica significa o quê? Que elas fazem fotossíntese, ou seja, elas podem ser autotróficas, mas também podem ser heterotróficas, ou seja, consumir alguma matéria orgânica ou inorgânica ali para se alimentar. Então, quando a alga é classificada como mixotrófica, ela pode se nutrir das duas formas, ou de maneira autotrófica ou de maneira heterotrófica, ok? Elas possuem vários tipos de pigmentos contidos ali nos seus organóides, que são os plastos, né? E quais pigmentos são esses? São as florofilas, tá? Então, ali tem vários pigmentos que vai dar coloração à alga. Tem alga que é vermelha, tem alga que é verde, tem alga que é parda. Então, dependendo de qual alga eu estiver falando, ela vai ter ali, né, um pigmento diferente para dar a sua coloração. Elas são eucariontes, ou seja, existe núcleo dentro das suas células, né? O núcleo, ele é revestido pela carioteca, que é a membrana, que vai delimitar aquele espaço ali que é o núcleo, tá? Então, os seres eucariontes possuem núcleo nas suas células. Apresentam parede celular de natureza variada, tá? Nas plantas, qual é o tipo de parede celular que as plantas possuem? Somente com celulose, né? É celulósica. E as algas? Pode ter variações aí. Elas podem também ser celulósicas, podem ser calcárias, siliconosas ou gelatinosas. Então, ela pode ter uma definidade de variações ali da sua parede celular. Mais algum detalhe que vai diferenciar ali das plantas, né? Já que as plantas só podem ter o quê? Celulose na sua parede celular. As algas, não. Além da celulose, tem outras substâncias. São encontrados em todos os ambientes, tá? Aquáticos e também nos ambientes terrestres úmidos. Aquático, eu tenho alga de água doce e também de água salgada, tá? Então, eu encontro em rios ou nos mares. E eu também posso encontrar elas em um ambiente úmido, né? Um local que esteja úmido com acúmulo de água ali, também eu posso encontrar, mesmo sendo um ambiente terrestre. A maioria é microscópica, mas existem algas, como eu falei, extremamente grandes, né? De alcançar ali 60 metros de comprimento. Elas se reproduzem de forma assexuada ou também de forma assexuada. Então, ela pode fazer os dois tipos de reprodução. O corpo das algas é multicelular, que é multicelular, é chamado de talo, devido ao fato de não apresentarem raízes, caules nem folhas. Mais uma confusão, né? Que as pessoas fazem. Olham uma alga e acham que é planta e quer chamar ela de as partes da alga de raiz, de caule e de folha. Mas não, elas não recebem essa classificação. Não são usados esses nomes para classificar as partes, né? Ou a morfologia da alga. Então, como é que é feito? Aqui eu tenho, né? Uma alga. E de várias colorações e de vários formatos, tá? Mas aquela parte que você gostaria de chamar de raiz, não é raiz, tá? Vai ser chamada de aprensório. Aquela parte que você gostaria de chamar de talo ou caule, não vai ser. Vai ser o quê? Estipe. E aquela parte que você gostaria de chamar de folha, não é folha, é o quê? É lâmina, tá? E tudo isso aqui, ó, forma o corpo da alga que nós chamamos de talo, ok? Então, de novo, aprensório, que é essa parte aqui, estipe, que é essa parte aqui, lâmina, né? E tudo isso é chamado de talo, ok? As algas, principalmente as unicelulares, e aqui tem uma fotografia, é microscópico para vocês observarem que também existem vários formatos dessas células, né? No microscópico você consegue visualizar do tipo das algas unicelulares, que tem uma única célula, tá? Elas são responsáveis pela produção de 90% do oxigênio, tá? Atmosférico. Então, olha só a porcentagem como é grande, né? Muitas pessoas dizem que o pulmão do mundo é a Amazônia. Não, não é, tá? As plantas, a maior parte daquilo que elas produzem, né? Ou liberam oxigênio, elas também usam para fazer a sua respiração celular. É claro que elas ajudam a oxigenar o ambiente. Sim, com certeza. Mas as algas, por existirem maior quantidade do que as plantas, porque você observa o mar, né? O mar, ele é enorme, ele é extenso. A maior parte do planeta é banhado por águas, né? Tanto que até tem aquela música, né? Terra, planeta, água, né? Do Guilherme Arantes. A Terra, no caso do planeta, a Terra tem muito mais água, né? Então, eu vou encontrar muito mais o quê? Muito mais esses seres aqui, que são as algas, né? Unicelulares ali naquela água. E elas fazem fotossíntese. E o produto, né? De final da fotossíntese, além de produzir o carboidrato, é liberar o oxigênio. E esse oxigênio que ela libera, olha só, 90% dele vai abastecer ali a nossa atmosfera, que é o oxigênio que nós estamos respirando nesse exato momento, ok? O fitoplânito é a base também de cadeia alimentar, em todos os ambientes aquáticos, né? Então, lembra da cadeia alimentar? Existe o produtor, o consumidor, né? E o decompositor. O produtor sempre vai ser um ser que é o autotrófico. Então, estão incluídos ali também esses seres aqui, né? Porque eles fazem fotossíntese, eles são autotróficos. Então, eles vão ser base de cadeia alimentar. Então, aqui, ó, um fitoplânito é o produtor. Um zooplânito, que é o invertebrado marinho, vai fazer o quê? Se alimentar desse fitoplânito. Então, ele pode ser um consumidor primário. Um peixe vai se alimentar daquele zooplânito. Então, esse peixe vai ser o consumidor secundário. Um humano foi lá, pescou aquele peixe. Então, o humano vai ser considerado o quê? Um consumidor terciário. E quando qualquer um desses indivíduos morrer, né? O que vai acontecer? A ação dos decompositores, que são os fungos e as bactérias, para degradar ali aquela matéria orgânica morta. Certo? Então, a base de cadeia alimentar também pode ser um fitoplânito, uma alga. Algumas algas, elas são bioluminescentes. Olha que imagem linda essa daqui, né? Você vê aqui uma costa todinha, cheia dessas algas, né? Bioluminescentes. E no escuro, fica lindo, né? Observar esse tipo de figura. Olha só. A onda bateu aqui na rocha e deixou algumas algas aqui, ó. Olha que figura linda que ficou, né? Essa alga aqui, bioluminescente, ela é uma alga unicelular, noctiluca e cintilantes, é o nome dela. Depois vocês podem até pesquisar aí na internet e ver outras imagens bonitas como essas aqui, ok? São divididas nos filos, né? Então, elas sofrem uma classificação onde tem alguns fios ali que vai ser determinante para dizer qual é o tipo de coloração que ela tem, tipo de morfologia e até mesmo produto de reserva. Então, ó. A euglenófita, também conhecida como euglenóide, sua estrutura é unicelular, aqui está a fotografia dela, tá? Possui pigmento clorofila e caroteno e armazena um grão de paramido, que são polímeros de glicose e também lipídios, tá? E tem importância ecológica, né? Elas são responsáveis ali, né? Como eu já falei, por fazerem fotossíntese e oxigenar a atmosfera e são base de cadeia alimentar, ok? Então, a euglenófita, ela possui ali o pigmento clorofila e caroteno e armazena grão de paramido, tá? Então, são coisas que vocês precisam destacar e gravar também, né? Saber ali qual é a alga e o que ela representa. Outra é a clorófita, conhecida como algas verdes, né? É aquela que quando você vai na praia, você encontra lá aquela alga verde, que você até acostuma... Ela é também conhecida como alface do mar, né? Porque lembra uma folha de alface. E ela é comestível, tá? Você também pode comer, como se fosse uma alface. Muitas pessoas usam essas algas aqui, desidratam ela, né? E fazem ali aquela folha que fica no sushi, né? Depois eu vou até mostrar uma foto aqui. Então, ela é comestível. Sua estrutura pode ser unicelular, como está aqui na foto, ou também pluricelular, que é o que está aqui representando nessa outra foto. Possui pigmentos como o clorofila e o caroteno, armazena o amido, tá? Dentro dos seus cloroplastos. Também tem importância ecológica, pode servir de alimento, né? E essa daqui, costuma-se dizer que ela é provável os ancestrais das plantas, né? Então, quando surgiram as plantas, pegaram o ancestral comum e disseram que foi essa alga aqui, né? A clorófita. Então, é dela que começou a surgir as primeiras plantas, que foram as briófitas. Temos a feófita, que são as algas pardas. Essas aqui é que são aquelas algas que podem alcançar até 60 metros, né? De comprimento. São grandes. Você olhando assim embaixo da água, no mar, forma uma grande floresta de algas, vamos dizer assim, né? Sua estrutura é multicellular, claro, né? Para ter um comprimento tão longo assim, não poderia ser unicelular. Possui o pigmento clorofila, caroteno e fucoxantina, que dá justamente essa coloração parda a essas algas, tá? E armazena ali, ó, a laminarina. Tem importância ecológica, pois produz a algina, que é usada para fazer doces, cremes, né? Cremes também cosméticos e sorvetes. Olha só, você nem sabia disso, né? Alguns sorvetes e alguns doces usam essa proteína, que é a algina, justamente na fabricação desses produtos, né? Então, vem lá das algas pardas, né? Que são as feófitas. Temos também as rodófitas, que são as algas vermelhas, né? Sua estrutura também é multicelular, tem várias células. Possui pigmentos como a clorofila, o caroteno e a ficoiretrina. A ficoiretrina é justamente a que dá coloração vermelha para essas algas, tá? E elas armazenam amido. A importância ecológica, que ela tem sempre vai ser porque é básica de alimentar, e também produz alimentos como a gelatina, né? A famosa gelatina agar-agar, que inclusive é muito saudável, né? Dá-lhe a firmeza para a pele, né? É uma substância muito boa para ser consumida, diariamente, principalmente, tá? Então, é dessa substância que existe nessa alga rodófita, que são as algas vermelhas, que é feita ali a gelatina. Mas a gelatina é a base de HH, né? Esse pozinho químico que vocês compram aí no mercado, que mistura com água quente para a gelatina, não, tá? Isso daí é outra coisa. Estou falando da gelatina, aquela que é natural, que é feita de HH, que é extraído lá da alga, ok? Não é essa de pozinho, não. Temos outras também, né? Como a bacilariófita, que é a diatomácia. A reserva dela é crisolaminarina, que são óleos, né? Tem a cianófita, que são as algas azuis ou esverdeadas. Reserva tem glicogênio disperso no seu citoplasma. Temos a crisófita, que são as algas verde e amareladas e castanho-dourados. E a reserva ali é óleo, leucosina e volutina. E aqui tem uma foto de cada uma. Essa daqui é a basilariófita, essa é a cianófita e essa daqui é a crisófita, tá? Então aqui tem uma foto representando cada uma dessas. Então o que eu preciso gravar? Eu preciso gravar o nome dessas algas? Pô, mas é um nome tão difícil? Infelizmente sim, tá? Porque na prova, no PISB, por exemplo, cobra esse tipo de informação, tá? Ah, mas se eu escrever errado, será que eles vão considerar ou não? Tenta escrever a escrita mais próxima do correto. Mas se você errar ali, trocar uma letra ou outra, eles de repente não considerem. Vão dizer assim, não vão tirar ponto de você por causa disso. Mas se puder, é claro, se esforçar em escrever a maneira correta ou então como ela é conhecida, fica muito melhor. E é necessário também vocês saberem o quê? Qual é o produto de reserva e o pigmento dessas algas? Então o que eu aconselho vocês a fazerem? Faz ali uma folha separada com resuminho, né? É um quadrinho onde você vai colocar o nome da alga, o produto de reserva, você vai colocar ali o tipo de pigmento e a importância ecológica dela, tá? Então faz ali um quadrinho colorido, por exemplo, estou falando da Rodófita, que é a alga vermelha. Então eu posso pintar aquele quadrinho de vermelho, por exemplo, para poder destacar melhor, tá? Então faz ali algo colorido e coloca no local onde você estuda, para facilitar ali o quê? Afixar isso na cabeça, porque realmente são nomes complicados, mas não são difíceis de gravar, tá? É só treinar ali que consegue. Aqui, aquela que eu falei, que faz o sushi, né? Essa folha verde escura aqui, ó, é uma folha de alga que foi desidratada, né? Prensada, para fazer o sushi. Então esse sushi que você vai lá, ah, eu gosto de comer comida japonesa. Então aquela folha ali em volta do sushi é uma alga desidratada. Então você está comendo justamente o quê? A alga, tá? Então existem várias algas que são comestíveis e usadas nesse tipo de alimento. Outra alga, e essa daqui cai muito na prova, pelo fenômeno que ela provoca, que é o fenômeno da maré vermelha. É a dinófita, tá? Também conhecida como dinoflagelate. Essa aqui costuma cair bastante em prova, então dá uma atenção melhor para essa daqui. Também conhecida como pirrofícia, ou alga de fogo, porque ela tem uma coloração, né? Ela dá uma coloração na água, marrom avermelhado, tá? Pode ser vermelho, aquele vermelho bem forte, como se fosse um vermelho sangue, ou puxado para o marrom, tá? Que é considerado maré vermelha, tá? Então olha só, vamos de novo. A dinófita, também conhecida como dinoflagelados. Também conhecida como pirrofícia, que são algas de fogo. Então você pode encontrar esses nomes aí, tá? Então quando fizer lá o quadrinho, coloca todos esses nomes para você saber que está se referindo a quem? A essa alga que provoca a maré vermelha, tá? Elas são unicelulares, possuem pigmento como clorofila, caroteno e peridina. E a reserva dela é o amido. Tem importância ecológica, tá? Porque são base de cadeia alimentar e por fazerem fotossíntese e liberar oxigênio para a atmosfera. Mas são responsáveis também pela maré vermelha. Principalmente aquelas algas que são consideradas algas de vida livre. Que estão ali, né? Dispersas na água. Porque também existem os simbiônticos, que são aqueles que estão associados a um outro organismo. Como, por exemplo, as zooxantelas. Onde que eu encontro as zooxantelas, né? Eu encontro elas associadas a animais, como os quimidários. Então, os corais marinhos, por exemplo, dentro deles existem essas algas aqui, que são as zooxantelas, vivendo em simbiose ou mutualismo. Os dois vivem juntos ali. O coral serve de casa, abrigo para essas algas, para proteger ela contra predadores. E as algas, por fazerem fotossíntese, liberam ali para o coral, né? Alimento. Ela vai fazer a fotossíntese, vai fazer carboidrato e vai servir ali para o coral, né? De alimento. E os dois vivem juntos. Inclusive, a coloração que o coral recebe, né? Existem corais ali azuis, vermelhos, amarelos. São essas algas aqui que vai proporcionar. Tanto que quando acontece a dissociação, quando essa alga, por algum motivo, principalmente motivos de impacto ambiental, elas saem de dentro do coral, o coral sofre aquele fenômeno chamado branqueamento de corais, que é quando ele morre, porque essa alga saiu de dentro dele, tá? Mas outro dia eu vou explicar isso melhor. Mas falando um pouquinho mais sobre esse fenômeno maré vermelha, O que é a maré vermelha? Anotem essa definição aqui no caderno de vocês, porque já caiu questão discursiva no pismo, perguntando o que é a maré vermelha, tá? Então vamos ver o que que é. É um fenômeno onde a água do mar, né? Perto do litoral, fica colorida nesses tons, né? De marrom ou vermelho, tá? Devido a multiplicação exagerada daquelas algas que são os dinoflagelados, ok? Só que elas liberam substâncias tóxicas. Essas substâncias tóxicas, em contato com a pele, por exemplo, pode causar dermatites. Se a pessoa ingerir essa água, por algum motivo ela engolir essa água com essa toxina, pode ter efeitos hepatóxicos, ou seja, problemas no fígado, e neurotóxico, ou seja, problemas no sistema nervoso, tá? Então pode ocasionar esses problemas. Fora também o quê? A intoxicação alimentar. Se, por exemplo, eu comer algum peixe ou algum fruto do mar intoxicado por essas toxinas. Então eu vou pegar ali aquele fruto do mar para me alimentar, que está cheio de toxina dessas algas. Então também vou estar me intoxicando, ok? E essas substâncias tóxicas que são liberadas ali na água por essas algas, elas também provocam a morte de peixes, né? E outros animais marinhos. E intoxica nós, seres humanos, né? Em contato com a água ou se alimentando de algum animal marinho que esteja contaminado também com essa toxina, tá? Então isso aqui é muito cobrado e explorado em prova. Questão discursiva, questão de múltipla escolha, tá? Questão fechada, então fiquem atentos com isso. Aqui tem uma fotografia, né? Tanto dessa alga como também, ó, do efeito da maré vermelha. Parece que colocaram sangue na água, né? De tão vermelho que fica, olha só. Fica uma extensão por toda a costa, né? Com esse tom avermelhado ou amarronzado, como nessa foto aqui, ok? Então isso aqui é o que é a maré vermelha. Como as algas se reproduzem, né? Eu falei que elas podem se reproduzir de forma assexuada ou de forma assexuada. Então como que ficaria a reprodução assexuada? Pode acontecer de três maneiras, tá? Pode ser por divisão binária, que é o que está representando aqui na fotografia, ó. Uma alga vai se dividir em duas novas, né? Então é muito parecido com a divisão das bactérias. Fiz que isso aqui é uma alga, aí ela foi e fez isso aqui, ó. Se dividiu em duas, tá? Isso é divisão binária. E as duas que se originarem aqui, o material genético é igualzinho àquela que se dividiu e originou elas, tá? Por isso que é de forma assexuada. Mantém ali o seu DNA intacto, um material genético igualzinho. Outra é a zoosporia. Elas podem liberar esporos na água, né? E cada esporo daquele vai originar uma nova alga. Ou por fragmentação. Um pedacinho dela se destaca e aquele pedacinho pode originar uma nova alga, tá? É claro, geneticamente igual àquela da onde tirou, né? Aquele pedacinho, ok? Então, assexuada são esses três tipos. Divisão binária, zoosporia e fragmentação, certo? E a reprodução do tipo sexuada é conhecida também por alternância de gerações. Por quê? Ora, ela vai estar diploide, né? Ou vai estar ali com o material genético completo. Ora, vai acontecer de estar haploide, metade dos cromossomos, né? Desse material genético. Então, ela começa aqui, ó. Um esporófito, que é diploide, vai sofrer meiose e originar um esporo haploide. Que vai formar o gametófito, também haploide, e seus gametas haploides. Vai sofrer a fecundação e formar um zigoto diploide. Tá vendo que toda hora vai mudando isso? Uma hora tá diploide, uma hora tá haploide. Por isso, alternância de gerações, ok? Olha nessa figura aqui que fica mais fácil de visualizar. Então, aqui eu tenho um indivíduo adulto, tá? Ele vai liberar ali os seus esporos. Os esporos, né? Então, ele é um esporófito, vai fazer meiose e vai liberar ali os seus esporos, que é haploide. Esses esporos vão se transformar em gametas. Então, vai ter ali o gameta masculino e o gameta feminino, tá? E os gametas são o quê? Aploides. Porque pra eu juntar um com o outro, tem que formar um indivíduo diploide, tá? Então, o gameta feminino e o gameta masculino, ambos ali vão ser o quê? Aploide. Quando sofrer ali a fecundação, ou seja, a fusão desses gametas, eu vou formar um indivíduo que veio metade do gameta masculino e metade do gameta feminino. Vai juntar ali e formar o quê? Vai formar o zigoto. E se eu unir dois haploides, eu vou formar um diploide, tá? Então, esse zigoto aqui, ele é diploide, que depois vai sofrer várias divisões celulares e formar de novo o indivíduo ali, adulto, tá? Que é chamado de esporófito, que também vai ser o quê? Diploide, ok? Então, essa é a maneira de fazer a reprodução sexuada por alternância de gerações desses indivíduos que são as algas, tá? Os indivíduos haploides produzem gametas e os indivíduos diploides produzem esporos, tá? Então, é só anotar tudo isso no caderno de vocês e tá sempre lendo pra poder fazer o quê? Fixar na mente, tá? Eu sei que é muita informação, mas se você revisar isso algumas vezes, né? E fazer também os exercícios da apostila, tenho certeza que vocês vão aprender. E se tiver, mesmo assim, alguma dúvida, não fique com vergonha. Pode me perguntar, pode mandar mensagem que eu explico tudo novamente, ok? Ou aquele ponto que ficou com maior dificuldade. Então, ficamos por aqui. Façam os exercícios, não deixem de treinar, tá? Façam também aquela tabelinha colorida das algas, como eu falei, que ajuda bastante, tá? E até o próximo assunto. Tchau, tchau!